No Vale do Jequitionha, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram uma operação contra a fraude de licitação na cidade de Almenara. Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Fantoni Pesso está no rastro da notícia e conta pra gente aqui detalhes dessa informação. Por favor, Fantoni, bom dia. A informação é contigo, meu amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, essa ação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União está em andamento. São sendo cumpridas as ordens judiciais e isso em função da ação de combate a irregularidades de aplicação de recursos do SUS e do Fundo Nacional de Assistência Social em contratações de serviços pela Prefeitura Municipal de Almenara no ano de 2020. As apurações apontam um possível coluio. O que é coluio? Uma possível combinação de fatores para beneficiar, fazer direcionamento de processo de licitação e também compras públicas para determinadas empresas. Foram constatadas irregularidades nos procedimentos licitatórios, tais como a apresentação de documentos fora do prazo, a montagem de orçamentos e propostas, repetição até mesmo de erros de ortografia, erros ortográficos, Nicomédias. Foram observados esses detalhes. Olha que ponto chega a investigação da Polícia Federal. E indicativos de execução incompleta de contrato, simulação de cotações de preços, dentre outros indícios. As apurações prosseguem com a análise do material e é claro que essas ordens de busca e apreensão são justamente para recolher informações, para inclusive verificar computadores. E foi observado também que nesses processos, agora sob investigação, há possibilidade também de crime de dispensa de licitação, sem observância das formalidades legais, fraude em licitação e combinação de... combinação para frustrar o caráter competitivo dos setores de licitação, lavagem de dinheiro, associação criminosa para Nicomédias é uma situação grave. E eu fiz contato com a Prefeitura Municipal de Almenara na manhã de hoje, nós somos informados que a controladoria, a advocacia do município, a advocacia municipal, procuradoria do município, acompanha as investigações, acompanha o trabalho das autoridades e possivelmente nas próximas horas vai emitir um parecer para que a Prefeitura possa emitir uma nota a respeito dessa situação, Nicomédias. Os importantes que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, naturalmente, por tratar-se de verbas de alcance federal, então a competência vai exatamente na toada da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, mas vale dizer que, como você bem anunciou, esses mandados sendo cumpridos, vai levantar aí documentos, equipamentos e, através disso aí, vai ter outros desdobramentos, para se confirmar ou descartar o que está sob suspeição, por enquanto, na cidade de Almenara. Só de saber da suspeição, já lamentável, né? Valadares, recentemente, passou por várias, uma sequência de operações da Polícia Federal, aqui no contexto da Operação Mar de Lama, todos têm conhecimento disso. Agora, é importante dizer que é a fase inquisitorial, né, Fantônia? A polícia vai recolher tudo, vai fazer a filtragem, a triagem, e, a partir disso aí, se ficar confirmado, as pessoas envolvidas, naturalmente, que serão responsabilizadas. Aí já é matéria lá para a Justiça. Valeu, Fantônia e Peço!